Estamos muito felizes, pois, nesse mês, o Instituto Médico está fazendo 30 anos, 30 anos de atividade, coordenados pelos nossos queridos Assênio e Zelinda, Paiinho e Mãinha. Saudade de vocês. Em nome de todos aqueles que passaram pelas suas mãos, que tiveram a alegria de desenvolver a sua consciência em seus cursos e vivências, eu abraço vocês, parabenizo por esse empreendimento que agora completou três décadas. Um forte abraço, um grande beijo, saudações também aos outros participantes do Imedic e a todos os magistas.